Não, 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 você calma, calma, vocês não leram errado Vocês viram no título aí que eu vou fazer uma loucura muito doida, cara Sim, eu vou roubar esse cara Olha a cara dele de malvado E ele tem um capanga poderoso Que é um carcarodonto ósseo Ele é alfa ainda, cara E eu não posso tentar invadir pelo mar Porque está cheio de Mega Lodomartelo E eu só tenho alguns itens Mas eu sou meio louco, né Tenho algumas opções de armaduras, de arco e flechas E de pokébolas que eu posso utilizar para capturar eles Mas eu quero me desafiar E eu sei que eu vou conseguir Eu vou tentar fazer a missão do jeito mais difícil Eu vou roubar esse ovo sem pegar nenhum item Ai cara, espero que dê certo, mas Não vai ser nem um pouco fácil Então eu não vou pegar nadinha de nada, cara Você vê que tem um monte de item muito roubado Muito apelão O que facilitaria muito minha vida Mas eu quero provar que eu sou capaz De fazer tudo isso sozinho Eu não posso perder mais tempo Nossa senhora, já tem um espirão aí na frente, cara Ai meu Deus, eu não posso perder tempo Ai vai, vamos Vamos galera, vai dar certo, vai dar certo, confia Ai cara, eu sou meio louco por estar fazendo isso E não ter pego nada, não peguei nem uma comida Meu Deus do céu, tá lá ele Mas o espino tá aqui embaixo ainda, cara Eu tô com mais medo desse espino do que do Meu amigo, o espino aqui, cara Sai daqui, espino Não, cara, eu não quero confusão com você hoje não, cara Outro dia eu caça confusão com você, cara Mas hoje não Meu Deus, o espino tá doido pra me pegar Nossa Vai, o espino tá ali, vai, vai Ai eu consegui espistar Ai cara, eu vou fingir que ele não tá me vendo não, cara Isso, para que esses dois Meu Deus Realmente ele não viu, cara Meu Deus Nossa, que bicho Tá me vendo, cara Nossa, o ovo tá ali Nosso ovo tá no fácil Meu Deus, o alfa tá ali do lado É Então Sai Ai, dois, dois, um, dois Ai, um, dois, um, dois Ai, um, dois, um, dois Meu Deus Vai, 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 vai Meu Deus do céu Ai cara, eu não sei com você Não, não, não Não, não, por favor, por favor Ai, ai Ai, não, 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 não Meu Deus Ai, ele tá me atacando, cara Sai, sai, sai Sai, sai, sai Oxi Ai Ele foi pro outro lado Não, 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 não Vai, vai, vai Meu Deus, o alfa tá aqui Jesus Ai, vou pegar o ovo Agora tá correndo, cara Ai, vou passar pelas pernas dele Espero que Ai, acho que ele ficou preso Daquela construção Ai, não vou perder tempo não, cara Cadê o alfa? Já tá ali o alfa O alfa me viu Meu Deus, corre, 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 corre Ai Olha o espiro maluco ali Meu Deus do céu Cara, agora tenho que dar um jeito de sair daqui O espiro veio igual doido Ai, cara Vou pular ali em cima Vai, vai, vai Espero que os megalon do martelo não venham atrás de mim, cara Cadê? Não vi nenhum, não vi nenhum Ai, cara Mega, esse peixe Sai daqui, peixe Vai, vai, vai Nossa, cara Acho que esse equilíbrio me ajudou Senão eu tava ferrado Ai Mentira, cara Eu consegui fazer a missão Não Ufa, já tô chegando em casa É isso, cara Realmente eu consegui fazer essa missão Não Eu não acredito Meu Deus Agora eu tô muito feliz Eu peguei Nossa, cara Eu não acredito que eu consegui Não, cara Agora eu não posso perder mais tempo Eu consegui fazer a missão Sem usar nenhuma das armaduras Nenhum dos recursos que eu trouxe, cara Pera, tem alguma coisa Oxe, eu vi alguma coisa lá Mas Isso não importa Agora eu tenho que partir pra segunda missão Ou vocês acham que eu só Só queria pegar aquele ovo ali E não Ficar por isso Não Eu tô na missão ainda mais difícil Eu tenho que roubar os Os Wyvers Mas antes disso Eu tenho que me equipar Lá vai ser muito mais difícil Do que Aquele cara ali Pronto, agora Já me equipei Botei essa armadura aqui Não quis botar a armadura mais potente Porque eu acho que não é necessário Assim É uma missão muito difícil De botar os Wyvers Sim Mas Eu tenho certeza que eu vou conseguir Eu vou ter que ser muito cauteloso Pois eles são muito poderosos E eles voam, cara Por isso que eu quero tanto Roubar um deles Porque eu quero poder voar finalmente, cara Então Vamos lá Pro território dos Wyvers Fazer É sim É Eu vou roubar aquele ovo E vou me tornar muito poderoso Vamos Pronto Já arrabei um pouquinho Da minha Minha base aqui Nossa Esse lugar é muito lindo Mas eu não posso perder tempo Ai, cara Ai, ai Nossa Já quase quebra a perna assim Nossa Pinteiro Pinteiro Bonitão Só tenho que ter cuidado, cara Porque por enquanto Eu não tô vendo Nenhum dragão aqui Mas esse território É o território dos Wyvers É o território mais perigoso Que tem Em todo o arco E eu não posso ficar Vacilando Nesses territórios, cara Olha Ele é coberto de montanhas Se você não tem Nossa Eu vou ter que pular aqui Ai Meu Deus Ai Ai Nossa Tem que ficar preso Vou fazer Se eu não tivesse feito Esses ganchos Eu tava ferrado, cara Ai 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 Nossa, cara Vai, vai, vai Pronto Terminamos aquilo ali É, cara Se você não tem Se você não tem Nenhum animal voador Algum bicho voador Nesse território Nossa Eu vi o dragão ali Nossa Cara Ele é muito lindo Nossa Que dragão lindo, cara É Realmente Ele é muito lindo Ele deve ser muito poderoso Ai, cara Eu vou Eu vou ter Eu vou ter um filhotezinho De Wiver, cara Nossa Finalmente Vou realizar o sonho Meu Deus de criança Vai Nossa Eu já cheguei longe Quase Tem dois ali Paz que estão brigando Nossa Eu tenho que adiantar, cara Vai que Que eles me veem aqui Eu não posso deixar Que isso aconteça Eu tenho que me apressar O mais rápido possível Ai, cara Nossa É aqui Realmente Tá perigoso Nossa Quase eu caí Ainda bem que eu fiz Esses ganchos, cara Pra quem não tem Meu animal voador Esses ganchos São mais recomendáveis Pra quem Quer explorar Ambiente de montanha Esses locais Assim mais perigosos Ai, pronto Já desci da caverna Nossa Tem água aqui Como é que chega água aqui? Ah, cachoeira Da hora Da hora Mas cadê o importante, cara? A gente veio aqui Atrás dos ovos de Wiver Cadê os ovos de Wiver, cara? Ali Que Finalmente Finalmente Nossa Eu não acredito Que eu vou realizar o sonho, cara Eu vou ter o meu próprio Wiver Ai Fã Cai aqui Vai, pula, pula É Cuidado Ai, pula Ai, pronto Desci, já desci Agora Nossa, cara Nossa, esse ovo é muito lindo, cara Grandão Meu Deus Agora Eu tenho que ajudar o gente a sair daqui, cara Eu tenho que arrumar o gente a sair daqui Espurcar por trás Vai ser mais fácil Nossa Nossa Nem precisava tentar me sacrificar tanto, cara Aqui atrás tinha uma abertura fácil, cara E eu quase morri pra passar naquele lugar Ai, cara Nossa Nossa, que maluco Caralho 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 Aqui, aqui tem uma saída Vai Nossa, cara Eu não acredito que tinha essa saída aqui o tempo todo E eu Meu Deus Corre Corre, 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 corre Ai, cara Ai, cara Vai ser o jeito de eu pular nesse mar, cara Porque se o deus se não me pega, já era Ai Meu Deus E ele Ai, ele tá vindo Vai, vai, vai Ai, cara Agora eu tenho que nadar pra longe daqui Ufa, cara Já andei Ah, nadei muito mais Agora tem um monte de bicho tentando me pegar na água Meu Deus do céu Não tem um minuto de parar essa ilha Ai, cara Ai, vai, 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 vai Fala, consegui sair da água Agora Cara Ai Eu consegui concluir a missão, cara E todo o tempo que eu vou ficar aqui Meu Deus Eu só quero ir pra casa Cheguei em casa Descansar, cara Ai, eu quero chocar esses ovos Vocês dois me deram muito trabalho, cara Mas Vai, vai valer a pena Por sincerão, meu E a batalhão Na frente da próxima guerra que está por vir, cara Então corta a parte da guerra Eu tenho que Voltar Eu tenho que construir minha base, cara Isso que é a melhor coisa que eu faço Eu não posso mais andar com mandarilho Eu vou chocar esses ovos E depois Eu vou construir minha base Megalomaniaca E capturar Diversos bichos Nossa Finalmente Eu achei esse lugar Aqui é onde As evoluções Se tornam mais rápidas E mais precisas Tudo aqueles ovos colocados nessa região Evolui Pra um nível diferente De transformação Eles não ficam igual Se as formas bases Eles se tornam Algo totalmente diferente Para alguns itens O tempo passa Diferente aqui Então eu vou deixar esses ovos chocando E quando terminar Eu vou ter Algo totalmente diferente Do que Eu capturei Eu já capturei Sabendo que era ovos poderosos Mas depois dessa evolução Eles se tornarão Algo totalmente diferente Um monstro Ainda mais poderoso Do que seus pais Já foram um dia Agora Eu tenho que esperar O tempo passar Porque Pra derrotar O progenitor Eu vou precisar Usar tudo Que tenho Evoluir Ao máximo Que puder Não vou poder ser fraco Em momento algum Essas duas criaturas Serão o princípio Da minha vingança Contra o progenitor Do mundo O que? Como assim? Um terremoto? Ou Deve ser que Nossa Eles já nasceram Eles vieram Criaturas Totalmente Diferente Olha Pense O Iver Ele não se parece Nada com seus pais Que tipo O Iver Será? Nossa E esse Ceratossauro Veio totalmente Diferente Do seu papai O pai dele Era meio que Uma espécie Ceratocoringa Mas ele veio Diferente Não veio nem Com as cores Do pai Ele veio Totalmente Diferente Esse Hum Esse é um Violet O Iver O Iver É um Iver É um Iver É um Que quase Nenhum Iver Chega Nossa Realmente Essa área Enormes E Poderosos E todos Que vocês Comentarem Embaixo Eu vou Estar Capturando Também Porque ele Fará Parte Do meu Assinal Para Destruir O Progenitor E é isso Valeu Falou E Fui Fui